Opa, beleza todos aí? Adorei, eu liverei sempre nas atitudes, né? Vamos nessa? Senhores, com grande satisfação de estar recebendo hoje, né? Recebi, na verdade, sexta-feira... Não, sábado. Mas hoje eu estou fazendo vídeo aí do Smart Curve, né? Um produto aí que é fabricado aí pela Telecela. Falar isso, eu vou botar o celular pra gravar também, né? Então, o celular iniciou. Esse aqui é o Smart Curve, né? É um produto aqui fabricado pela Telecela. E a gente vai fazer um mix aqui de ideias, de ferramentas. Fazer algo diferente pra gente poder compreender esses formatos. Estarei acrescentando cada vez mais ideologias, desafios. O quanto mais, melhor. E pra gente também distinguir qual a melhor ferramenta que a gente pode utilizar com mais frequência. Qual aquela que vai te salvar, qual aquela que vai te dar uma ideia melhor, né? E vamos nessa. Desculpa aí a porrada na bancada. Vamos lá. Estou aqui com a placa que eu já ocasionei um defeito nela, né? Eu sei qual é o defeito. O vídeo está até no curso, tá? No meu curso EAD. Está na descrição aí também um link, tá? Eu estou com a promoção na pochila. Não se preocupe em comprar o curso agora, não. Vai comprando a pochila. Vai estudando os vídeos que estão no YouTube aí na playlist, tá? Porque o curso em breve eu vou estar fazendo um precinho bom também. Porque eu sei que a maioria está com uma dificuldade, né? Mas vamos nessa. É, eu coloquei aqui em condição reversa, ó. Opa, deixa eu colocar aqui em escala de diodo. Deixa eu ver aqui se o meu USB também está ativo. Opa, deixa eu ver se eu consigo ativar aqui o meu multímetro para vocês acompanharem também. Fazer um mix bem legal aí de equipamentos, tá? O único que eu não vou conseguir estar colocando aí para vocês é o SMB no computador, tá? É, ele aqui não reconheceu, né? Mas não sei o que está acontecendo. Eu acredito que o Smart Curve esteja... É, entrando aí no lugar do outro aí pela USB, né? Portas com, né? Ó, acabou que não reconheceu aqui o meu multímetro, né? Ó, e em Curve parou de funcionar. Provavelmente foi isso mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o Smart Curve novamente. Até a gente se adaptar aí correto, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Quase da graça do Clito. Por quê? O que ele fez? Ele ficou brincando ali com o cachorro, cachorro quase mordeu ele. Oxi. Ele foi lá e abriu. Vamos lá, então. Estamos aqui gravando, né? Vamos lá, rapaziada. Então, a escala de diodo vai pegar aqui pelo celular, tá? Ó, vou tentar deixar aqui visível aqui pra vocês. Se encosta a mão, ele acende. Não encosta, ele apaga. Vamos lá. Em escala de diodo, ó, em condição reversa, Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou deixar pegando ali tanto o... A escala aqui de diodo, Quanto... Tá pegando ali o microscópio, o local que eu tô testando. Vamos lá. Eu provoquei aqui um defeito nesse aparelho aqui, ó. E a gente vai observar aqui... O que que tá acontecendo, ó. Deixa eu tirar aqui, que eu tinha colocado o SMB. Vamos lá. É... Em escala de diodo, ó... 0,134. O que tá com defeito. 525. Aqui, ó. Mesmo local, ó. 524, né. O que que eu fiz aqui? Eu provoquei... Um defeito de fuga. Olha lá. 134. Eu sei que tem uma fuga aqui nesse aparelho. Beleza. O que tá com defeito na escala de diodo, me deu 134. E o que tá bom, me deu 525. Ok? Escala de diodo. Deixa eu zerar ele aqui. Agora a gente vai para o SMB. Deixa eu tentar aqui, coloca aqui os dois GND, né. Vou pegar a placa ruim também. Ó. Essa aqui é a ruim, tá? Deixa eu tentar pegar o SMB junto aqui para vocês também, ó. Vamos lá. Vou tentar pegar aqui o SMB. E vou pegar a imagem da tela, tá? Vamos lá, senhores. Deixa eu levantar aqui bem. Beleza. Desculpa aí a demora. Mas é para o bem da nossa nação, né. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar lá. Pronto. Deixei ali no lugar. Para ser testado. Olha lá. Opa, bem na pontinha. Tá legal. Tem um fiozinho aqui, mas não se incomoda, hein, não. Tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Essa é a placa ruim. E aqui eu tive, ó. 3.56.1778. Deixa eu anotar, porque provavelmente que eu esqueço, né. Ó. 3 pontos. Nessas horas só aparece um papel liso. 3.56.1778. Vamos lá. 3 pontos. Tá ruim também. 3.56.1778. 1.800. Vamos dizer assim. Agora a outra placa, que tá boa. Vamos aqui também. Deixar ali bem certinho ali no ponto de análise. Essa aqui é a boa. Ó. Ó. 3.40.1670. 3.40.1677. Ó. Tá tudo conectado. Bateria tudo certinho, tá? Deixa eu voltar para a outra placa, né. Que é a placa ruim. E confirmar aqui o valor. Mesmo setor. Ó lá. 3.55.828. Mais ou menos. Então, baseado aqui no SMB, a gente teria aqui uma condição de... Que não ultrapassaria os 20%. Pouca coisa. Bem pouco mesmo. E daria-nos a entender de que nosso circuito ali estaria bom, né. As baterias estão boas, estão carregadas. A outra bateria também é uma bateria boa, alcalina. É nova. Coloquei ontem, tá? E fiz um teste e tirei. Não tá descarregado. Então, só para a gente confirmar aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho, né. Ó lá. 3.55.840. A placa ruim. E aqui a outra. 3.40.700. Então, essa aqui tá pass... A boa passa menos elétrons. E a ruim passa mais elétrons, né. Então, quando a gente tem uma fuga no SMB, ele vai estar com o valor mais alto nos elétrons, tá. Então, vamos se basear nisso aí. Pouca coisa, hein. Não chega dessa diferença de 20% aí, não. Então, agora vamos lá para o Smart Curve, né. Esse que é a novidade aí, né. É uma novidade associada aí ao nosso... Para nossas bancadas, tá. Vamos fazer o teste aí com o SMB, com o Smart Curve também. Vou deixar aqui na minha placa ruim primeiro, né. Deixa eu ver se vocês estão pegando aqui a imagem. Então, sim, tá. A imagem. O Smart Curve vai ser o programa que vai estar sendo utilizado lá. Tá aqui o Smart Curve, ó. Tá. Aqui ele piscando. Então, a gente vai se basear mais exatamente pelas curvas características que vai ser mostrado aí na tela, tá. É... vamos lá. Eu tô aqui com... Com as ponteiras, ó. Então, eu vou colocar a ponta preta aqui, né. Né, no GND do aparelho, ó. O GND aqui do aparelho. E a minha ponta vermelha eu vou testar aqui... O componente, tá. E a minha curva característica vai ser baseado no que vai estar mostrando aqui na minha tela do PC, ó. Tá sendo gravado aí pela webcam, tá. Aí depois eu junto todos os vídeos junto aí, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó. No meu ponto, que eu sei que tá com defeito. Que temos uma fuga, tá. Um componente em fuga. A curva característica apresentada é essa aí, ó. Ó lá. É um componente em fuga, tá. Então, vamos continuar aqui. Essa aqui é a placa com defeito, ó. Vamos colocar a outra aqui, que a gente sabe, né. Tem que colocar o GND lá. É... Já coloquei o GND aqui, ó. Tá. Agora vamos colocar na minha placa que está boa. E a minha curva característica foi realmente bem gritante, ó. Né. Essa aqui é a placa boa. E essa aqui é a minha placa que está com... Um possível defeito ali, né. E eu provoquei o defeito. Eu sei qual é o defeito. É uma fuga, né. E... Olha lá. Que legal. Quero confessar a vocês que eu não estou por satisfeito, tá. Isso pra mim é um desafio, né. Eu quero testar o quanto mais, o mais possível. Vou provocar mais defeito em malhas com mais componentes, tá. Esse aqui foi um teste inicial. E espero que vocês tenham compreendido aí essa minha ideologia, tá. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, tá. É... Pessoal, muita gente me perguntou. Que equipamento é esse, Adair? É um equipamento fabricado pela telecélula, tá. É... Você viu aqui que a curva característica foi gritante em relação... É... A minha comparação feita pelo... Pela placa com defeito, né. Por exemplo. A minha placa boa. Ó. Minha placa boa. Eu posso travar lá, né. Ó lá. Fiz um travamento, ó. Ó. Aí... Agora eu vou botar na minha placa ruim. Só pra gente fechar o vídeo aqui, tá. Vamos lá. E essa aqui é a minha placa ruim. Né. Você viu que tem uma diferença. Olha aí. A curva característica da minha placa ruim. E agora... A minha curva característica... Da minha placa boa. Opa. Esqueci de botar o GND. Você tem que... Tá ligado em tudo, tá, gente. Não pode usar esse mole. Olha aí. A curva característica da placa boa. Você vê que é bem diferente, né. E você vê que não foi um curto fechado, né. O curto é assim, ó. Olha lá. Reto. Né. Esse seria o curto, ó. Eu fiz o teste direto no GND. Seria o curto. Como é fuga... A curva característica me modificou. Olha lá. A fuga desse componente. Esse aqui tá bom, né. Esse tá ótimo. E aquele outro deu um desenho totalmente diferente. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu.